Oi, tudo bem? Sobremesa de hoje, uma sobremesa peruana chamada suspiro limeño. Fica muito, muito saboroso, parece um brigadeiro de uma forma diferente, numa travessa, num copo bonito. É fácil de fazer e você precisa usar leite evaporado. Se você não tiver, dá uma olhadinha no final do vídeo que eu te dou algumas dicas de como fazer essa sobremesa sem esse ingrediente específico. Dá uma olhadinha! Tchau! 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 canela, canela em pó, canela em pau, olha essa cremosidade, enche de suspiro, enche com esse creme delicioso, se você não tem o vinho do Porto, também pode utilizar o vinho Marsala, eu já fiz uma sobremesa, o Zabaione, que vai esse vinho, por isso eu tinha o Marsala, então acabei usando, dos dois jeitos, fica muito gostoso, aliás, essa sobremesa do Zabaione, que vai esse vinho Marsala, é delicioso, vou deixar na descrição e do ladinho, e olha isso aqui, nossa, dá água na boca, olha isso, delícia, delícia demais. O leite evaporado, como o nome já diz, ele é evaporado, então ele perde um pouco a umidade e ele fica mais concentrado, se você não tem, se é difícil de achar aonde você mora, você pode substituir, ou por creme de leite, então a mesma quantidade de uma lata de leite condensado, por exemplo, você vai usar a de creme de leite, ele tem mais gordura, mas também pode ser usado sem problema nenhum, ou também você colocar uma xícara de leite em pó, para uma e meia de água morna, mistura os dois e você vai ter o seu leite evaporado. Fica muito gostoso essa sobremesa, vale a pena você fazer, se você gosta de brigadeiro, canela, eu já fiz um brigadeiro de churros, deixarei aqui na descrição, e do ladinho, e esse daqui fica muito incrível, você pode fazer em potinhos menores, é incrível, vale a pena. Espero que você faça, que goste, depois deixa aqui nos comentários o que você achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo com mais receitas para você. Um beijo!